Música 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 Rato, com o placar de 3x0, rapaz, na vantagem ali O que aconteceu aí na partida Para vocês deixarem a equipe adversária Empatar, já que eles têm a vantagem E vocês não conseguiram chegar aí A grande final É, eu te lamento aí Pelo resultado, né Pela partida O placar A gente realmente estava com Uma vantagem de 3 gols E não soubemos administrar O que nós tínhamos em março É bem ressaltar a equipe O Paladino de excelente qualidade Os seus muitos jogadores E mostrando mais uma vez Que O Master hoje em dia É bastante intensidade A pessoa tem que ficar bastante Preparada Para Para estar jogando Essas competições Tá Mediante isso aí Eu agradeço meus companheiros Nós somos oriundo De campo Nós participamos de competições De Tivemos uma sintética Mas estamos aí Uma competição boa Chogo excelente Parabéns para a equipe do Paladino É, primeiro Parabenizar A organização do campeonato Um excelente campeonato Certinho Começou no horário Sempre Parabenizar a equipe da Marinha também Foi uma excelente equipe Os caras começaram o campeonato devagar Depois trouxeram o gancho Qualidade do gol Na mochila Enfim O nosso time Que Fizemos aí Uma alinhão de pressão alta Com o Paladino Que deu certo Foi tão certo até agora Vamos ver na final E tive a sorte de fazer o gol É o jogador do Serginho Esse entrasamento Nós já temos aí Já meteu sem orar Essa dor que eu tava lá Segundo o palco E é isso Agora Graças a Deus Conseguindo adiantar Mais no titularia Também que não tem Romário Nem macarrão Mas é isso aí Feliz por estar participando Mais uma vez E parabenizar a minha equipe Pelo resultado E o que você tem que falar também Wallace Um pouquinho Que você já conhece Da nossa mídia Ah Isso aí Eu não fiquei sabendo Que você vinha pra cá Fiquei muito feliz E o trabalho que você faz É diferente É a dor de convidado Pra estar aqui Espero que você Siga com a gente Nosso aliás Senhor do campeonato A gente continue Se barrando por aí Eu continuo te dando Muitas entrevistas Muitas entrevistas Muitas entrevistas Obrigado.